Botafogo! Panorama de notícias no seu canal Território Botafoguense no YouTube Comigo, Heraldo Reinhardt, o melhor podcast do Botafogo no YouTube É a segunda edição do nosso podcast Hoje, terça-feira, dia 31 de agosto De 2021 Vamos de notícias Está no papel! Botafogo assina a compra de Chay junto à portuguesa do Rio Tudo certo! Chay é jogador do Botafogo de forma definitiva O novo contrato do jogador foi assinado no começo da tarde desta terça-feira No estádio Newton Santos O Alvinegro concluiu a compra do meio campista junto à portuguesa do Rio Clube que detinha os direitos federativos do atleta Chay inicialmente chegou ao Botafogo por empréstimo até o fim da Série B do Brasileirão Após se destacar no último carioca, o Botafogo apostou na contratação do camisa 14 Que rapidamente virou um dos destaques da equipe O Botafogo conversava com a equipe da Ilha do Governador há praticamente um mês Para tentar concretizar a compra Tudo foi sacramentado nesta terça-feira Com a assinatura do novo contrato Desta vez de forma definitiva ao Clube de General Severiano O camisa 14 é o artilheiro do Glorioso na temporada Com oito gols, todos obviamente marcados no Campeonato Brasileiro E ele também tem três assistências Botafogo anuncia renovações com Juninho e Gabriel Conceição Destaques do Sub-20 até 2024 Em mais uma etapa no processo de valorização dos jovens formado nas categorias de base alvinegra O Botafogo selou na tarde desta terça-feira Um novo vínculo com mais dois crias da base Juninho e Gabriel Conceição Líder de assistências e artilheiro da equipe Sub-20 na temporada respectivamente Foram recebidos pelo presidente Durcésio Melo Pelo diretor de futebol Eduardo Freeland E pelo gerente geral das categorias de base Tiano Gomes No estádio Newton Santos E renovaram seus contratos com o Botafogo Até o final de 2024 Ronald e Diego Gonçalves Iniciam transição Para voltar ao Botafogo O Botafogo teve duas boas notícias no treino desta terça-feira Os atacantes Ronald e Diego Gonçalves Realizaram o início da transição Última etapa Antes de voltar a treinar com o grupo O clube divulgou fotos em seu perfil no Twitter Ronald teve uma lesão no tornozelo E precisou passar por cirurgia Ele não joga desde o fim do primeiro turno Já Diego Gonçalves lesionou o quadril Na partida contra o Vila Nova Na vigésima rodada da Série B Ainda não há data oficial para o retorno de ambos aos jogos Botafogo Breca ida imediata de Rafael Navarro para o Underlet Agentes cogitam fazer pré-contrato Rafael Navarro não vai para o Underlet de imediato O Botafogo não quis ouvir propostas neste sentido E vetou perder o jogador neste momento A janela de transferência se encerra nesta terça-feira A informação é de O Dia Entretanto, como o Botafogo não topou liberar o jogador Seus empresários já cogitam assinar pré-contrato com outro clube O que antes não pensavam O Botafogo ainda quer renovar o contrato Mas Navarro pode sair de graça O Botafogo considera Rafael Navarro Peça fundamental na disputa da Série B E ainda tenta a renovação contratual Para ter o centroavante por mais tempo Por outro lado, ao não aceitar negociar a saída do jogador Para o futebol europeu Com compensação financeira Corre o risco de perdê-lo de graça Ao final da temporada Botafogo Esse foi mais um Panorama de Notícias Aqui no seu canal Território Botafoguense Comigo Heraldo Reinhardt O melhor podcast do Botafogo para você Se inscreva no nosso canal Ative o sininho das notificações E assim receba todo o conteúdo do território botafoguense Deixe o seu like E compartilhe nos seus grupos de WhatsApp E nas suas mídias sociais Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Aqui no Território Botafoguense Tchau Tchau